Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse imaginário Salve rapaziada do Youtube, tranquilidade Pra quem não tá ligado, o canal Pobre Raiz, rapaziada Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade que acontece no canal, rapaziada, beleza? E você que já é inscrito, já deixa seu like Seu comentário aqui também, me segue no Instagram Que tu não me segue, mano, arroba Pobre Raiz com 2i E tu me acompanha no meu segundo canal, Raizira Games Lá eu trago MTI 5M, mano, não te vi lá, hein? Não vi você comentando lá, rapaziada Galera, nesse vídeo aqui, galera Eu vou falar pra vocês aí, mano, de um projeto top Já trouxe no canal e, mano O desenvolvedor do game atualizou o projeto, rapaziada Mano, vai ficar da hora, galera Eu já trouxe o vídeo falando Vou deixar o cardzinho aqui em cima, mano E também vai estar na descrição o canal, rapaziada Do desenvolvedor lá, você vai acompanhar De primeira linha, beleza? E o Instagram dele também tá na descrição Galera, beleza? Mano, esse game mundo aberto mobile Que tá sendo desenvolvido, beleza, galera? Ainda não saiu, galera Eu sei que você veio perguntando Pobre Raiz, como é que você baixa? Como é que... Galera, não saiu ainda Só vou trazer a novidade, a atualização Que tá chegando, mano Top, top, rapaziada Vamos começar aqui, galera A atualização que chegou É... A física da moto tá top, rapaziada Beleza? Ele pinando, ele caindo com a moto Tá muito da hora, rapaziada Esse game aqui, galera Ele vai ser mundo aberto online Não vai ser meio que um roleplay, galera Beleza? Eu sei que vocês querem roleplay Mano, mas você vai interagir com seu amigo Conversar, trabalhar, galera Beleza? Meio que vai ser um roleplay, né, galera? Mas vamos que bora aí Vou mostrar pra vocês aí, galera Bora que bora, mano Vai aparecer na tela aí Rapaziada Aqui, rapaziada Já saíram de moto aqui, galera Mano, olha como é que tá a física da moto Só de olhar, galera Tu já vê que tá top, galera Lembrando que o game é totalmente BR Beleza, galera? Não tem nome ainda o projeto Eu já perguntei a ele Ele falou que não tem nome O projeto E em breve vai tá saindo o APK aí Pra quem é YouTube, rapaziada Pra testar Trazer gameplay pra vocês aqui Beleza, mano? Mas tá top, galera Se liga só Esse novo edifício aqui que ele tá falando, rapaziada É uma escola estadual, galera Da hora Primeiramente, assim Quando eu olhei o vídeo Eu pensei que era o batalhão da polícia, rapaziada Mas nem não Eu ia falar Pô, o cara zona dentro do batalhão Top Aí, rapaziada Ele chamando o grau de novo Olha lá Área restrita Ah, tá escrito área restrita ali Será que vai ser algum problema Você entrar de moto aqui E outra, rapaziada É... Eu sei que muita gente pergunta Pobre raiz Mas por que tá cinza as casas? É porque ainda não foi aplicada a textura, galera Beleza? Tá indo aos poucos Pode ver aqui, ó Tá, já tá pintado o colégio O muro não tá Tem a quadra também, rapaziada A quadra aí, ó A quadra de futebol aí, ó Da escola, tá vendo? Não tem... Tá tudo marcadinho ali no chão Mas não tem nenhuma textura aplicada, rapaziada Ele vai aplicar a textura E ainda vai ficar bonito pra caramba Mano, e ele tá mais com a XRE Eu acho, se não me engano, mano Eu gosto muito dessa moto Eu não sou fã de moto, galera Mas eu acho essa moto aqui muito linda, galera No dia que eu tiver condições Eu vou... Olha o grau, olha o grau, ó Bateu Agora não é o sistema de quedas, rapaziada De batidas Olha só Ó Mano, tá bem top, galera Gostei, galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam desse game aí Lembrando que o link do canal dele Vai tá na descrição Eita, mano Olha isso, cara Tá top, hein, rapaziada Tá top, rapaziada O personagem, galera Ele tá meio que parecido com o personagem do 5M, galera Se não me engano Comenta aí, galera Aqueles personagens que você monta lá, galera Tá da hora A queda aí foi top Então, rapaziada Essa daí foi a queda, galera Com as quedas aí que teve aí Bem da hora E essa aqui, rapaziada Que eu vou mostrar pra você agora, galera Rapaziada, se liga Mano, olha só como é que tá lindo isso aqui, galera Essas lojas, ó Mano, bem top, galera O GameBR é assim, galera Eu acho que gosto muito, galera É porque, mano A gente tá acostumado muito com o game gringo, né, galera Agora, quando os caras lançam o GameBR Pô, dá aquela inspiração de jogar De tá andando, vendo as casas Pô, mano Tá escrito a projeto É pra Android, rapaziada É... Pra quem é novo e não conhece esse projeto, galera Ele vai ser... Vai ter missões pra tu fazer Vai ter banco e tudo mais, galera Entendeu? Mano, vai ser meio que um roleplay, né, galera Vai ser meio que um roleplay Vai... Você vai poder interagir Conversar com seu amigo Vai ter sistema de banco Vai ter trabalho por level Eu conversei com ele lá, rapaziada No Instagram Ele mandou pra mim isso aí O Instagram dele tá na descrição aí Se vocês quiserem ver aí, ó Olha lá, rapaziada Tá colocando as texturas de pouquinho, pouquinho Tá ficando lindo demais, ó Auto... É... O que? Autoelétrica Automotiva Top, mano Tudo BR, galera Ali em cima tá, ó Moda não sei o que lá, rapaziada Da hora A lojinha de celular ali também, mano E o personagem, rapaziada Olha só Personagem... É tudo que a galera curte Esses personagens BR, mesmo De bonezinha, assim Pra tatuagem Tudo mais, galera Olha só que da hora E tem uma parada ali no chão, mano O que ele colocou ali, mano? É alguma coisa ali, mano Só que ele não foi lá Tipo um checkpoint ali Mercado e açougue Maneiro, hein Aí a farmácia Agora, rapaziada Se liga ele não chamando aí, ó No grau, ó Ah, o sistema de luzes Ah, rapaziada Eu pensei que ele ia chamar no grau Ali, rapaziada As luzes na moto Ó, o alerta, ligado Eu não tinha reparado isso aqui, não, galera Olha lá Os alertas ligados Funcionando Bem top, galera Ó, o grau Rapaziada A física Tá muito top, rapaziada Dessa moto, mano Só de ver assim, galera Tá ligado, ó Mano Eu posso estar enganado, rapaziada Eu não sei, mano Mano, mas tá muito top Essa física, galera Da moto Agora, rapaziada Ele vai mostrar o som aí, galera É... Ele vai mostrar o som Do carro tocando, galera Olha lá Modas A lojinha ali, ó Tudo BR, galera Modas e tudo mais Rapaziada O som do veículo aí Já, mano Vai ter som no carro Já pra você ver isso aqui, galera Vai ter som no carro Só de você ver isso daqui, ó Ele vai mostrar, ó Galera É... O som original Com a música e tudo mais tocando Eu vou deixar pra vocês É... No link aí Do canal dele Vocês entram lá e veem direitinho, rapaziada Porque eu não sei se a música Tem direitos autorais, mano Pra não dar problema aqui pro canal Beleza, mano Aí tá lá, ó Ele botou o novo sistema De som automotivo Inteligente É porque tá branco ali Adaptativo Ao som Produzido Top, mano Aí, rapaziada Bem da hora, rapaziada Bem da hora, ó Aí, rapaziada O vídeo foi esse, galera Espero que você tenha gostado, galera Mano, deixa nos comentários aí O que você achou desse projeto, galera O que deveria adicionar É... No game aí Pra ficar da hora Mano, ele vai adicionar tudo que tem aí, mano Vai botar Tentar botar celular Eu creio que, rapaziada Não vai... Ele falou que não vai ser meio que um roleplay, né, rapaziada Vai ser mais ou menos ali Mas, mano Já tá top pra mim, galera Esse game, assim A física que eu tô vendo ali É... As casas, né O cenário Tá bem da hora, rapaziada Eu não sei se ele vai adicionar a favela, rapaziada Mas a favela todo mundo curte Ó, a favelinha, rapazi Tudo mais, mano Então, deixa nos comentários, rapaziada O que você achou do game E não se esqueça de passar lá no canal dele lá, mano Vai estar na descrição aí, ó É a empresa Nordic Nordic Games, rapaziada É do estúdio Vai lá, rapaziada E fala Vim pelo pobre raiz Dessa moral Eu quero ver vocês lá Comentando no... No primeiro vídeo dele lá, rapaziada Vim pelo pobre raiz Se você estiver lá comentando lá, mano Vou chegar lá e vou Vou dar lá um like pra vocês lá Ah, mano Não tem o que fazer, né, mano O canal do cara Ele tem que dar o coraçãozinho, galera Beleza? Mas vai lá Passa lá e fala assim Vim pelo pobre raiz, beleza, rapaziada? Tamo junto Valeu Fui, rapaziada Bora para o salve Renan Games Salve especial Guaraná YouTube Um salve pra você Roberto Silva Salve pra você também E por último aí Ezequiel Tamo junto, rapaziada